E aí, Bladers! Beleza? Hoje a batalha vai ser épica! Emperor Fornil Zero Yard contra Spriggan Requiem Zero Zeta. Vamos ver quem se sai melhor. Fubuki Oshu, que é o seu mestre, afinal de contas, não é mesmo? Eu vou começar com ele no modo de ataque, beleza? Parece que o Spriggan é bem mais equilibrado. Uau! Desequilibrou muito bem. Como sempre, uma defesa impecável, não é? Agora eu vou girar ele para a esquerda e manter o padrão de ataque. Uau! Mandou para fora! Caramba! Vamos lá! Driver Yard salvando. Um toquinho de leve e mandou para fora. Ótimo fone esse. E aí por muito pouquinho mudando agora para o padrão de resistência voltando a girar para a direita desequilibrou legal hein, o fato do forno ser baixinho ajuda para o round 10 vou voltar para o ataque é amigo, o Spring and Requiem não é brincadeira não e é isso aí Bladers, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado não esquece de deixar um gostei no vídeo e até o próximo, tchau!